É com muita satisfação que a gente promove mais um evento de dia de campo de sementes de soja brejeiro em parceria com a Cooper Batata. E aqui na Fazenda Campo Vitória, da família Oliveira, agradecimento especial ao Pedro Marão, que anualmente vem sendo um forte parceiro de toda a parte de divulgação de novas tecnologias e novos materiais para toda a região tão importante de agricultores que perfazem o quadro da Cooper Batata. A gente vem mais uma vez em parceria forte com as empresas detentoras de germoplasma, como a Monsoi e a Brasmax, fazendo com que esse evento traga bastante referências para que o produtor tome a melhor decisão em diversas épocas do ano na semeadura da soja, que se inicia aqui em final de setembro e pode se estender até final de janeiro em áreas irrigadas, como uma safrinha de soja do pós-milho, que vem dando muito certo e agregando muito no negócio de cada agricultor. Assim como alimentação financeira para toda a região, principalmente com essas novas tecnologias que nós iremos apresentar aqui hoje, com plataformas novas inseridas nos germoplasmas, que também são materiais novos, novidade no mercado. Esse ano nós fizemos um campo um pouco diferente, apenas com variedades novas. Oito variedades novas lançamento no mercado para a gente buscar aqui na nossa região variedades cada vez mais produtivas, para a gente poder agregar valor no nosso portfólio e agregar cada vez mais produtividade na nossa região. Tem variedades muito boas aqui que estão apresentando um bom teto produtivo. Na hora da colheita acho que vai dar uma briga até boa. Vamos apresentar cada vez mais essas tecnologias para a gente ter cada vez mais opção para poder atender o cooperado da Cooper Batata. A importância hoje, a gente mostrando essas variedades novas, a gente poder cada vez mais trazer variedades que possam atender a gente no nosso manejo, né? Tanto em área convencional, né? Pós-batata, como área de plantio direto, né? A semente de brejil preza muito pela qualidade da semente. Nós temos a parte de armazenamento. Nós temos quatro UBS na região de Nupuranga, Uberaba e Anápolis. Essas UBS todas têm câmara fria. No caso, é para conservar essa semente com uma boa qualidade. E por fim, na parte de expedição da semente. A semente nossa é feita vários testes até ser entregue. Semente abaixo de 90% de germinação, a gente não costuma entregar. Então, a semente nossa é de 90% de germinação em vigor para cima. A monsoia é referência na região com várias cultivares já consolidadas no mercado. Há exemplos de 6.2, 10 e 5.9, 17, principalmente. Estamos vindo para essa próxima safra com dois lançamentos para o produtor da região. 6.1, 10 e 1TACA2 Xtend e 6.100 Xtend Refúgio. Dois materiais com excelente teto produtivo e com grande adaptabilidade em regiões de altitude e de alta fertilidade. Nesse dia de campo, os produtores estão tendo a oportunidade de conhecer todas as características técnicas das duas cultivares que estão aqui no campo. Tanto a 6.1, 10 como a 6.100. Comparando com o padrão do produtor, que é a Monsoi 6.2, 10 e Pro. É um prazer, novamente, estar participando aqui do dia de campo da Cooper Batata, juntamente com a Brejeiro, para a gente poder estar visualizando os materiais novos de soja que estão chegando para a nossa região. Hoje eu pude ver vários materiais, o desempenho dele, população ideal, maturação. E a gente pôde ver as tecnologias novas de controle de ervas daninhas. Para nós, é muito importante estar nesse dia aqui, vendo os materiais, para tomar decisões para os próximos anos. O que a gente vai utilizar, o momento de plantio, para a gente estar podendo alcançar produtividades adequadas. Eu acho muito importante esse tipo de evento, porque traz para a gente novas tecnologias, novos cultivares. E a gente está sempre antenado naquilo que vem vindo ao longo do tempo, para a gente melhorar a nossa produtividade. Fazer com que haja crescimento para a região, trazendo novas tecnologias. Um agradecimento para toda a equipe técnica, corpo de agrônomos da Cooper Batata. A equipe agroguina, que sempre vem buscando com bastante ênfase na divulgação do evento e na colaboração e promoção do evento também. Agradeço as empresas parceiras, a Sementes Brejeiro, que mais uma vez veio também a brilhantar aqui esse evento, com um portfólio de materiais que são multiplicados, desses dois detentores principalmente, Monsói e Brasmax. Monsói e Brasmax. Monsói e Brasmax.